A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que o que eu disse quando chegar a hora. Irmãos e irmãs, a partir de agora, no tempo da Páscoa, nos dias e semanas que nos restam, nosso olhar se volta para o anúncio da presença do Espírito Santo, que conduz a Igreja pelos caminhos da história até a volta do Senhor. Nosso Senhor garante que nós seremos assistidos e os somos de verdade pela ação do Espírito Santo de Deus. E cada cristão e a Igreja no seu conjunto podem experimentar a perseguição, a incompreensão, a calúnia, o julgamento e até o martírio. E tudo isso se torna oportunidade para dar testemunho de Jesus. Viver de tal forma que o nosso comportamento revele a vontade de Deus, a palavra do Senhor, revele a face de Jesus Cristo, malgrado todos os limites que pessoalmente nós possamos ter. Deus nos dê essa graça da fidelidade para dar testemunho de Deus. É a palavra de vida eterna.